Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está vendo mais um vídeo do canal Namir do Futebol. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Vinícius Júnior jogou muito, Rodrigo também foi bem, Real Madrid venceu o Barcelona 2 a 1 neste domingo pelo El Clássico em Madrid. Um campeonou com 86.422 mil torcedores em um jogo válido pela décima rodada da La Liga e assumiu a liderança do campeonato espanhol, o austríaco. David Alaba, com um chutaço de fora da área, anotou um golaço para abrir o placar no triunfo merengue na casa dos blaugranas. Nos acréscimos, Lucas Vazquez aproveitou o rebote do arqueiro Ter Stegen e ampliou Agüero, descontou nos últimos lances. Destaque também para os brasileiros Vinícius Júnior e Rodrigo, que criaram todo o lance prévio e lindo no gol de Alaba com uma ótima jogada. O ex-flamenguista, aliás, foi um dos grandes destaques na partida, fazendo especialmente um primeiro tempo absurdo. O placar é importante para a equipe de Carlos Ancelotti, que passa o Sevilha e realçou Cedá e assume a liderança de La Liga. O Barça, por sua vez, segue fazendo a temporada decepcionante, caindo pelas tabelas. Lamentavelmente, depois que Messi saiu, o Barcelona não é o mesmo. E vai ser difícil achar alguém para substituir o mestre da área. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer.